Música Muito boa tarde pra você que tá ligado com a gente no Balanço Geral. Hoje a gente começa falando da preparação pra Série B, porque o Almirante Barroso tá se preparando pra competição e foi derrotado em um jogo treino ontem em Brusque por 2 a 0. Mas o resultado por enquanto não é o que importa, e sim que a equipe vai ganhando mais corpo. Vamos ver o que os Alviverdes falaram após esse jogo, veja aí. Foi bom, a gente deu pra aproveitar bem o treino, o trabalho, primeiro treino na grama, primeiro treino no campo aberto, então deu pra aproveitar bem com a equipe da primeira divisão, né, do catarinense, que já vem jogando, então foi um treino bom pra aproveitar e pra jogar os dois tempos. Tá tudo dentro do nosso planejamento, a gente acredita que essa semana já dá pra dar uma ênfase maior no nosso conjunto, temos a sexta-feira contra o Havaí Sub-23, então a gente faz mais um volume de treinamento que a gente tá precisando, então pouco importa o resultado, mas a equipe teve presente muitas ações importantes daquilo que a gente só cobrou, poucas coisas e a gente conseguiu executar. Preparação pra Série B do Campeonato Catarinense, e esse jogo aconteceu no campo do Olaria, que fica na cidade de Guabiruba, 2 a 0 pro Brusque, e o Brusque que também tá na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Claro, é começo de trabalho, começo de preparação nos times aqui de Itajaí, aqui da nossa região, pra Série B estadual. A Série D do Campeonato Catarinense,